Próximo episódio do Fala, VJ, nós vamos receber dois pilares aqui da MTV Brasil, duas grandes figuras, Thunderbirds e Soninha Francine. O que vocês vão contar pra gente aí? Pode adiantar alguma coisa? Histórias malucas. Contar como que eu virei VJ Step. É. Que mais? A gente fazia Step também. Como as coisas davam errado e era isso que fazia, elas serem mais legais. Espero que essa chamada tenha o mesmo jeito. É. Boa. Ah, perfeito.